É o Batata Mané! Mas é bom! Travar! 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 Tipa! 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 Isso aqui é parceiro! Quatro! Como é que é? Três! Batata! Dois! Um! Mão pra cima! A mão pra cima! A mão pra cima! A mão pra cima! A mão pra cima! Décima sétima edição da Semana Maluca! Mais uma aqui na Transcontinental ao vivo! O sol não para aqui! E agora durante o nosso pancadão da Trans Hoje vamos receber no pancadão Pequeno e Menor MC Leo da Baixada e MC Menor da VG! Aí sim, Lala! Aí eu te pergunto, Didi Batata, já chegou todo mundo? É claro! Já chegou todo mundo! Você passava com o Fai que é bagunça? Os caras são pontuais! Que beleza! Sejam bem-vindos aí, rapaziada! Manda palma pra essa turma! Valeu o pancadão chegando! O que que tá por aí? Já todo mundo microfonado? Já não? Boa noite! Leo da Baixada! Leo da Baixada! Boa satisfação estar aqui novamente meus amigos aí de verdade! Obrigado por tudo! Sempre é bom estar aqui! Ainda mais na Semana Maluca! Valeu Batata! Lolaerte! Nosso continental! Aí sim! O cara chegou aqui estreando no nosso pancadão aqui! MC Menor da VG! Tudo bem, Menor? Tudo bem, graças a Deus! Mais um sonho se realizar! Pequeno e Menor! Boa noite, rapaziada! Salve, salve! Salve, salve! Você se apresenta pra turma, que é o pequeno, que é o Menor! Quem Menor tá presente, mais uma vez cantando em casa aí! Vamos tirar onda que é tudo nosso! Pequeno e Menor, se não foi a melhor produção, a melhor música de 2013, foi uma das melhores! E quando eu vou tocar essa música, eu falo assim, é pra você rapaz! É pra você hoje que tá se sentindo toda turma! O que é legal que criou uma referência bacana! Você que tá se sentindo uma gostosa! Essa música é tu! O Negar aqui criou uma referência legal e tem muita gente fazendo essa parte boa hoje, né? E produzindo, fazendo uma produção diferenciada! Não, foi muita gente ali atrás, na verdade, formou opinião, né? A galera saiu um pouco do que gozão foi! Como vai lá atrás, por exemplo, o Léozinho quando fez aquela música dele, ela só pensa em beijar! Mano, não era aquilo funk naquele momento! Não era aquilo! E ele veio e botou um violão na parada e não tinha violão no funk! Ele botou um violão, fez uma parada diferente e editou regras! Aí veio o Robin da Prata, veio o Rony Baby! Aí passou a ser, né? É! Aí passou a ser a tendência do momento! Então eu acho legal que de repente... Vocês levantaram inclusive até o estúdio que produziu essa música, né? Porque eles vêm produzindo também bastante coisa nessa linha! Mas ela é toda, toda! Ela é toda tona! Toda top, toda linda, leve e solta! E tu quer mais que você se exploda! Mas ela é toda, toda! E chora muito agora que ela tá em outra! Novinha! Sapeca! Tu provocou o batata! Agora é guerra! Papapapapapapapapa na pere... Papapapapapapapapapapapapapapapapapapá Vai! Eulala! E aí MC Menor, do Vijão, viu? Ramos pedido! Procreto, o Leo da Baixada tá aqui todo garotão achando que vai ficar quietinho Vou até dar uma levantada, então, Leo Vai fazer em pé, a bagaça!! Leo da Baixada ao vivo no Pancadão da Trans! Semana maluca da Rádio do Tesão! Vamos que vamos, já que eu tô na Semana maluca Junto com a Transcontinental, nada melhor do que comemorar, valeu? Vamos assim Traz o uísque Red Bull pra comemorar Deixa ela se divertir, viver e ostentar Vida diferenciada é no Guarujá Só não vale se apegar, nem se apaixonar Traz o uísque Red Bull pra comemorar Deixa ela se divertir, viver e ostentar Vida diferenciada é no Guarujá Só não vale se apegar, nem se apaixonar